O grupo de teatro Primeiro Ato apresentou o espetáculo Passagem no Largo do Rosário, em São João do Rei, que se tornou palco para a dança contemporânea e encantou o público presente. As pessoas no ambiente das cidades. Então, nós observamos que hoje as pessoas andam olhando muito para o celular, com fones de ouvido, sem trocar o olhar com as pessoas, sem sequer ver muitas vezes para onde está indo. A pessoa já pensa em chegar. Ela não consegue admirar a paisagem da própria cidade. Do barroco ao contemporâneo, um olhar para Minas. Este é o tema do espetáculo que já percorreu as cidades de São João do Rei, Tiradentes e Barbacena. Esse trabalho é um trabalho aberto, feito para a rua, um espaço democrático. É para que essa troca possa ser feita entre os bailarinos, os bailarinos e as pessoas que estão assistindo, os bailarinos e as pessoas com o espaço. Então, por isso, nós escolhemos as cidades barrocas e históricas de Minas Gerais. O projeto chama Do Barroco ao Contemporâneo, que é uma dança contemporânea nos espaços do barroco e em espaços históricos de Minas Gerais. O grupo conta com integrantes de diferentes cidades e até mesmo nacionalidades, como a francesa Vanessa Lilian e a brasileira Marcela Rosa. É maravilhoso. Primeiro, para mim, que eu sou francesa, me permite conhecer toda essa cidade histórica. Então, isso é muito legal, através do meu trabalho, né, que é a dança, é maravilhoso. Então, eu estou adorando. É lindo. Passa muita emoção. Encontra muitos, olhar com as outras pessoas, é muito legal. Como a gente trabalha a dança contemporânea, a gente quis trazer o passagem por essas cidades. E a dança contemporânea, nesse espetáculo, a gente trabalha muitas coisas que dialogam com as obras barrocas, que são as curvas, as linhas que não se completam, o aéreo também. Então, é um diálogo dos tempos, né, do barroco e do contemporâneo. O espetáculo também celebra o aniversário do grupo, que há 36 anos contribui com a cultura e o universo da dança contemporânea. A gente queria um espaço que pudesse abrigar mais de uma linguagem, mas que essas linguagens pudessem convergir, dialogar e formar um todo. Então, hoje, o grupo tem uma característica muito clara. A gente trabalha com a poesia, com o humor, tirando sobre esforço do corpo, um trabalho onde o movimento tem leveza, tem poesia. A gente faz o uso constante da linguagem dramatúrgica, do teatro. E uma das características do grupo é o diálogo dele com as artes plásticas, o teatro, a poesia, o circo e o cinema. E uma das características do grupo é o deálogo dele com as artes plásticas.